Vou fugir dessa metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo Por entre campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha que substitua dor no coração E mate essa vontade de voltar De voltar Música Vou fugir dessa metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo Por entre campos, estradas e rios Cerear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha que substitua dor no coração E mate essa vontade de voltar De voltar Música 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 Música